O programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio de Jesus. Nós vamos conversar sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito, arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindo a mais um Saber Direito. Na aula desta semana estamos tratando sobre processo civil aplicado. Tratamos sobre prescrição e decadência, tratamos sobre a responsabilidade do sócio, primeira parte, que foi uma parte mais aplicável ao direito comercial. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre a responsabilidade parte dois, onde nós vamos adentrar nas questões inerentes às responsabilidades tributárias do sócio. Eu sou o professor Cláudio de Jesus e vamos começar os estudos de hoje tratando da formação da dívida da empresa. Como que a dívida de uma empresa, uma dívida tributária da empresa se forma? Ela se forma por meio do que nós conhecemos, dívida ativa. A norma que estabelece a formação da dívida ativa é a lei de execuções fiscais que cria todos os elementos, todas as formalidades e todas as regras relativas a formação da dívida ativa. A administração pública, quando ela inscreve o devedor na dívida ativa, é como se fizesse um cadastro de inadimplência do contribuinte. Este cadastro estabelece a natureza da dívida, a data do vencimento da dívida, a constituição definitiva deste crédito, o nome do sujeito passivo, o nome do devedor, o nome dos co-devedores caso existam, os fundamentos legais, dentre outros requisitos. E quando o Estado quer cobrar esta dívida, ele pega esta dívida, vai no processo administrativo que criou essa dívida e faz uma certidão. Essa certidão contém todos os elementos necessários para se identificar a dívida e os sujeitos dela. E por meio desta certidão, que a lei atribui como título executivo extrajudicial, propõe a chamada execução fiscal. E é exatamente na execução fiscal que nós vamos concentrar as questões processuais da aula de hoje. A primeira questão é, formamos o título, formamos o título executivo fiscal, o título executivo extrajudicial, que é a CDA. Proposta ação contra a empresa. Posso eu alterar a CDA para incluir o sócio? Vamos ver o que diz o artigo 2º, parágrafo 8º da lei de execuções fiscais. Até a decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída, assegurada ou executado, a devolução do prazo para embargos. Com base nesse parágrafo 8º, o que a Fazenda Pública começou a fazer? Ela começou a executar, percebeu que não era possível satisfazer o seu crédito com base na pessoa que constava na CDA e passou a retificar a CDA alterando o sujeito passivo. Dizendo que não houve sentença, eu altero o sujeito passivo, peço para o juiz citar para ele se defender por meio dos embargos e está tudo bem. O que que o Poder Judiciário falou sobre isso? Vamos dar uma olhada na súmula 392 sobre a alteração da CDA. A súmula 392 do STJ diz, a Fazenda Pública pode substituir a certidão da dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Por que que o Poder Judiciário está proibindo a Fazenda Pública de alterar ou modificar a certidão da dívida ativa? A certidão da dívida ativa, ela tem a presunção de legitimidade. Ocorre que os tribunais entendem que o erro material, um valor calculado errado, aplicação de um índice de uma multa de maneira equivocada, isso pode ser objeto sim de correção. Mas por força da presunção de legitimidade, a alteração do sujeito passivo constante da CDA, ela viola o conceito que se presume como legítimo. Se não é aquele o devedor e sim outro, essa CDA deve ser declarada nula e não retificada. Daí, esta é uma primeira vitória dos sócios em relação à Fazenda Pública sobre a alteração da CDA do sujeito passivo da CDA. Bem, com base nisso, então como que se faz para, no curso de uma execução, incluir o sócio na demanda? O nome disso é redirecionamento do sócio na execução. Se você quiser estudar a matéria, basta colocar esse termo redirecionamento na execução fiscal no seu pesquisador na internet, que você vai encontrar inúmeras fontes de pesquisa. A inclusão, o redirecionamento do sócio na execução fiscal, na verdade, ela pode ser feita lá no alto de infração. Muitos auditores das receitas estaduais, municipais e da receita fiscal, também da União, incluem o corresponsável desde o alto de infração. Isto tem sido uma orientação das procuradorias de fazenda para resguardar a formação da dívida desde a sua origem. Uma outra forma também de incluir o sócio na execução é por meio da inscrição na dívida ativa do devedor principal, que é a empresa, e do devedor corresponsável, que é o seu sócio-gerente. Com isso, desde a propositura da execução, existe a possibilidade do sócio já ser incluído no polo passivo da execução. Ou seja, você pode incluir o sócio no alto de infração e, por consequente, na dívida ativa, ou incluir o sócio na dívida ativa e, por consequência, na execução desde a distribuição. Esta tem sido uma prática comum, principalmente pelo Poder Executivo Federal, que inclui o corresponsável inicialmente logo na distribuição da ação de execução fiscal. Mas existe também o redirecionamento no curso da ação. E como que funciona o redirecionamento no curso da ação? E aí? A empresa não paga a dívida. Eu posso chamar o sócio? Será que eu posso redirecionar a execução fiscal à pessoa do sócio porque a empresa é meramente inadimplente? Não. O entendimento, bastante simples, a obrigação tributária que está sendo discutida, que está sendo cobrada, é da empresa. Contra o sócio, apenas ele praticou o ato ilícito, desvirtuou a lei, fraudou a lei, houve confusão patrimonial, quebrou a finalidade, o objeto da empresa. Neste sentido, não se pode cobrar o sócio por dívida da sociedade, porque a dívida tributária é da sociedade. Tudo bem, então, a inadimplência não é considerada infração à lei e, por conta dela, não se atinge os bens dos sócios. Como, então, que é possível, no curso da LIDE, atingir a pessoa do sócio? No caso, dissolução irregular da sociedade. Aquele sócio que simplesmente fecha as portas, abandona o negócio e começa, a partir de então receber execuções fiscais, a jurisprudência, matéria inclusive simulada, tem considerado que o fechamento irregular de uma empresa, como ato ilícito capaz de atrair para a execução fiscal a pessoa do sócio. Então, no curso da LIDE, havendo fechamento irregular ou provando o seu fechamento irregular, a fazenda pública chama, pede para o juiz para trazer aos autos a pessoa do sócio. É o que diz a súmula 435 do STJ, que assim fala, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Presta atenção que são duas coisas distintas, a baixa na empresa ou o fechamento, a paralisação do funcionamento, são coisas distintas. É possível quando uma empresa para de funcionar e nós falamos isso na última aula, da importância do sócio comunicar, formalizar esta paralisação perante os órgãos competentes fiscais, principalmente. Fechou a empresa, não deu certo, não vai funcionar, dirige-se a todos os órgãos fiscais, INSS, Caixa Econômica pelo FGTS, Fazenda Pública do Estado, Município e da União, informando, cesseie as atividades, a baixa nos cartórios é outro procedimento, mas a comunicação que não mais funciona a empresa é obrigação do sócio e não da sociedade. Daí, quando o sócio não informa que fechou, não informa que cessou as suas atividades, é chamado a responsabilidade pessoal para responder às execuções fiscais, nos termos da súmula 435 do STJ. Então, como que funciona, então, o redirecionamento sob o aspecto do ônus da prova? E este ônus da prova é muito importante, principalmente no próximo tópico que nós vamos ver, as defesas dos sócios. Observem, quando a Fazenda Pública não inclui o sócio na execução fiscal e no curso da LIDGE pede o redirecionamento da execução para ele, a prova da violação à lei é da Fazenda Pública. Vou repetir, execução intentada apenas contra a empresa e no curso da LIDGE frustrou-se a satisfação da execução e busca-se os bens dos sócios, a prova da violação à lei é da Fazenda Pública. Ela tem que fazer prova ao juiz de que houve uma fraude à lei, uma confusão patrimonial, um desvio de fidelidade, uma quebra da responsabilidade do sócio, como é o caso citado da súmula 435 do STJ, fechamento irregular de empresa, para aí sim quebrar a personalidade da empresa e atingir o sócio e trazê-los a responsabilidade na execução fiscal. Se o contrário acontecer, o nome do sócio já constar da CDA, por força daquela argumentação de que a CDA tem presunção de legitimidade, o ônus dá prova de que não praticou a atelista de sócio. É exatamente o inverso. Cabe então ao sócio, na defesa fiscal, falar, epa, incluíram o meu nome, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não pratiquei desvio de finalidade, eu não pratiquei confusão patrimonial, eu respeitei as regras da lei, do estatuto, eu nem fechei a empresa, a empresa está funcionando, ou eu fechei a empresa, mas olha, eu comuniquei todos os órgãos fiscais e órgãos de controle, eu comuniquei a administração pública, eu não pratiquei nenhum vício. Então, neste momento, há uma inversão da responsabilidade do ônus da prova. Há uma inversão do peso e medida de quem deve fazer a prova do quê? Por quê? Porque cabe no momento em que o sócio é redirecionado na execução, é responsabilizado na execução, cabe a ele se defender desta execução. E como que o sócio vai se defender da execução? Como que o sócio vai poder exercer o seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa se ele não sabe o momento exato ou se ele não sabe as regras das presunções da legitimidade dos atos praticados pela administração pública? Tocando esse assunto, sobre a responsabilidade do sócio, tem um assunto bastante interessante que é sobre a responsabilidade objetiva e solidária do sócio. O que que é a responsabilidade solidária? A responsabilidade solidária é quando um dos corresponsáveis tem a obrigação de pagar o tudo. No início da aula sobre a responsabilidade sobre os sócios, foi tratado de que iríamos trazer apenas ao debate as questões atinentes à responsabilidade, às empresas de responsabilidade limitada e às empresas simples. E sobre essas questões das responsabilidades dos sócios, nós temos mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se é lícito o redirecionamento da execução fiscal à pessoa do sócio no curso da LID? Essa pergunta nós já tratamos no curso dessa aula, mas ficou uma questão que não ficou bem respondida. A pergunta sobre a licitude da inclusão do sócio no curso da LID, ela trata, ela necessita de algumas ponderações. Primeiro, a inclusão do sócio no curso da LID é lícito? Que sócio? O sócio cotista ou o sócio gerente administrador? Para responder como? Solidariamente ou limitadamente ao seu capital social? Vamos começar sobre a licitude da responsabilidade do sócio no curso da execução. Na constituição societária, tem-se duas modalidades de sócios. Os sócios administradores, chamados sócios gerentes, que praticam atos de gestão, aqueles que buscam a finalidade e o objeto da sociedade. E existem os sócios meramente cotistas. cotistas. Em relação aos sócios meramente cotistas, o STJ diz que estes não respondem, estes não têm responsabilidade alguma sobre os débitos na execução fiscal. Tem uma exceção. salvo se a fazenda pública conseguir provar que o sócio meramente cotista, na verdade, era o sócio gerente. Se a fazenda pública conseguir provar que o sócio cotista se fez cotista com a finalidade de fraudar a lei, opa, fraude a lei é elemento da quebra da personalidade jurídica. Daí, é possível sim a quebra da personalidade jurídica. Óbvio que a regra é que o sócio cotista não responde. Como que a fazenda pública pode fazer prova, numa ação de execução que não tem dilação probatória, de que o sócio cotista, na verdade, é um sócio gerente. Muito comum nas ações de direito do trabalho, o âmago da empresa, né, a vida íntima da empresa é aflorada aos autos. Muito comum as testemunhas falarem, excelência, apesar do sócio gerente estar escrito o senhor Francisco, o sócio de verdade é o outro sócio, o José, que é meramente cotista. Quem manda mesmo é o José. Francisco nem aparece lá. A produção desta prova, no âmbito de um juízo, pode sim ser emprestado aos autos da execução fiscal, principalmente quando, neste processo, os réus da execução fiscal, no processo trabalhista, os réus da execução fiscal se fizeram presentes e exerceram ali o contraditório. Ou seja, a caracterização interna de uma empresa pode ser usada como prova emprestada no processo fiscal, numa execução fiscal. Principalmente essas provas são geralmente formuladas nos processos trabalhistas. Por que eu estou falando isso? Porque nos processos trabalhistas, abre-se vista dos autos à Procuradoria da Fazenda, ao INSS, à Advocacia da União, ela olha os autos. E pode acontecer, como em algumas vezes acontece, que na avaliação dos autos percebe-se que a configuração societária que se tem formal, no que se provou aos autos, empresta a uma execução fiscal que eles estão executando em outros autos. Principalmente quando se trata de Procuradoria da União do Interior, onde você tem ali três ou quatro advogados da União trabalhando. E a comunicação dos processos fiscais e trabalhistas ocorre entre eles. Daí, a observação de é sim possível ao sócio cotista responder quando este frauda a lei e, na verdade, não é cotista e sim sócio-gerente. No que se refere ao sócio-gerente, é possível sim o sócio-gerente responder à execução fiscal, digo, execução fiscal, quando viola a lei, desvia a finalidade, quando não exerce as suas responsabilidades e atribuições como sócio. exemplo, distribuindo ficticiamente, ilicitamente, lucros, forjando prejuízos, quando o sócio deixa, por exemplo, de comunicar aos órgãos o fechamento da empresa. É possível também ao sócio, administrador responder, quando ele faz a confusão patrimonial entre os bens pessoais e o bem da empresa? Pode ser incluído? Pode. Desde que, no curso da LIDE, desde que a prova seja realizada pela fazenda pública. Então, é lícita a inclusão do sócio-administrador no curso da execução fiscal, desde que a prova dos permissivos legais seja realizada pela fazenda pública e também seja fundamentada pelo juízo. No que se refere, dando continuidade à responsabilidade do sócio, no que se refere à responsabilidade solidária do sócio? O propósito da nossa aula é trabalharmos sobre as empresas limitadas, onde diz que a responsabilidade do sócio é limitada ao capital integralizado. Então, nós vamos tratar de dois assuntos. O sócio que não integraliza o capital tem responsabilidade solidária, vai responder pela dívida toda. Como assim? Uma empresa que deve R$ 10 mil, mas o capital social do sócio integralizado R$ 5 mil. A sua responsabilidade é limitada ao capital integralizado R$ 5 mil. Se ele, porventura, não integralizou R$ 5 mil, a sua responsabilidade é pôr-lo pela dívida inteira. Então, está aí a primeira responsabilidade do sócio quando ele não integraliza o capital social. Uma segunda responsabilidade solidária do sócio, ele é responsável pela dívida toda, são nas sociedades de advogados. Muitas pessoas acabam esquecendo a análise dessa sociedade, que é considerada sociedade simples, objeto do nosso estudo. E a sociedade de advogados responsabiliza solidária, ilimitadamente, aos sócios pelos danos causados por atos da advocacia. Não é atos da vida comercial ou atos da vida tributária. Atos da vida da advocacia, prejuízos causados aos clientes, a responsabilidade é solidária e ilimitada, não se limita ao capital social. Está aí o outro caso de responsabilidade solidária. O terceiro caso de responsabilidade solidária que eu quero tratar com vocês, trata-se de uma lei recentíssima, de 1º de agosto de 2013, é a Lei 12.846. O Brasil tem vivido momentos de clamor, onde as pessoas estão brigando por esquemas de corrupção, brigando contra esses esquemas, brigando contra empresas que fraudam a licitação, contra pessoas que montam esquemas para receber dinheiro público. A situação tem se tornado tão complexa que a gente tem visto reportagens, e não é de hoje, mas que hospitais fraudam atendimentos médicos. Vimos também várias reportagens de organizações para se fraudar licitação. Vimos também empresas oferecendo dinheiro a servidores públicos para ter benefício numa determinada licitação, ou para majorar uma licitação. Vemos aí problemas em várias obras de vários estados em relação a benefícios de empresa. A pergunta é, uma empresa que se beneficiou de uma licitação ilegal, e aí o que acontece? Ela é uma empresa de fachada. Eu posso chegar aos sócios? Qual a responsabilidade dos sócios? Essa matéria não estava muito bem regulamentada, e a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, trouxe uma responsabilidade solidária da empresa, e uma responsabilidade solidária dos sócios, que diz o seguinte no artigo 3º desta lei. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores, e vai além, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ilícito. Olha que interessante, muitas vezes a realização do ilícito contra a administração pública, ela é realizada muitas vezes não pelo dono, pelo sócio, pelo dirigente, às vezes é um gerente. Muitas vezes os ilícitos são praticados por vendedores, ou praticados por intermediários, por lobistas. Sabe o que está dizendo? Se você, não importa em que circunstância, foi qual autor partícipe, ajudou a enganar o poder público, se você participou em benefício de uma empresa para captar dinheiro público para aquela empresa de maneira ilícita, você responde solidariamente com ela. Esse é um avanço que, meio olulante, porque precisávamos desta regra, onde a responsabilidade agora não é mais só do sócio, ela é além do sócio, tendo em vista a grandeza do direito que está em jogo. A responsabilidade do sócio passa a ser solidária com a empresa e passa a ser também solidária em relação a qualquer outra pessoa que tenha participado desta fraude, desta formação de grupos empresariais para causar ilícitos à fazenda pública. Sobre isso, temos mais uma pergunta. Eu queria saber se a falta de pagamento de tributo responsabiliza o sócio-administrador? Excelente pergunta em relação à inadimplência do sócio-administrador. Olha o que diz a súmula 430 do STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. O que esta súmula fala? Esta súmula afirma que a inadimplência não é ato ilícito e a inadimplência é obrigação da sociedade. E a inadimplência, por si só, não causa responsabilidade dos sócios. Sou da interpretação de que esta norma previdenciária da responsabilidade previdenciária é norma de direito material que fala da responsabilidade pelo inadimplemento do débito da empresa estender aos bens pessoais dos sócios. Não concordo por o imperativo constitucional e por o imperativo da interpretação e da aplicação da teoria brasileira da realidade técnica da empresa onde não se pode confundir a dívida da empresa com o patrimônio dela com o patrimônio do sócio. De forma que a contaminação da dívida do sócio para com a empresa sem que este sócio pratique ato ilícito viola a garantia constitucional do sócio de não ser confundido com a empresa porque a Constituição garante na preservação da violação ao direito da propriedade as finalidades sociais o simples inadimplemento da empresa não pode ser objeto para o atingimento patrimonial do sócio se este não contribuiu com nada principalmente em relação aos sócios cotistas Olha só Os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada Ora, aqui não está distinguindo nem sócio cotista e nem sócio administrador Neste caso, o sócio cotista que sequer participou da gestão e sequer sabe se as parcelas previdenciárias estão ou não sendo pagas Ele vai responder pela dívida inteira porque aqui diz solidariamente pela dívida inteira Diante desta incongruência também vale a pena citar os motivos da revogação da norma A revogação da norma ela não se deu por capricho meramente do legislador Ela se deu pelo tamanho da confusão e conflito causado pela responsabilidade direta e solidária do sócio administrador Um terceiro estudo que nós podemos desenvolver é a responsabilidade do cônjuge e do sócio Muito comum o empresário nos seus negócios nos seus conflitos responder a ação judicial A grande pergunta é A esposa do sócio responde por essas dívidas? Será que ela tem que pagar também caso ele não consiga pagar? Na hipótese de quebra da personalidade jurídica do sócio e atingimento aos bens pessoais do sócio Qual é a figura da esposa? Será que ela responde também? A resposta do tamanho da responsabilidade do cônjuge nós encontramos no artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional que diz assim São solidariamente obrigados as pessoas que têm o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal Existem obrigações principais obrigações acessórias o fato gerador da obrigação principal é dinheiro E o que o artigo 124 do CTN diz? Que quem tem interesse comum na constituição do fato gerador principal também é responsável pela obrigação Será que a esposa ela tem interesse comum na administração da sociedade do marido? Eu vou dar um exemplo mais simples para chegar lá O esposo, o casal resolvem comprar uma casa juntam dinheiro e compram e na hora que eles compram compram apenas em nome do marido Pergunta O fato gerador do IPTU é a propriedade? Opa, o fato gerador principal é a propriedade A propriedade está em nome só do marido Pergunta-se Tem interesse comum da esposa no fato gerador principal? Tem Porque o bem é comum Esse bem vai ser partilhado Não é interesse no resultado É interesse na origem do fato gerador Se a esposa tem interesse na constituição do fato gerador De acordo com o artigo 124 do CTN Ela é co-obrigada nessa responsabilidade da obrigação tributária Mas como que ela pode então ser responsabilizada pelos atos praticados nas atividades empresariais do seu marido? Bastante simples Basta com que ele tenha a quebra da personalidade decretada que os seus bens pessoais serão atingidos Os bens pessoais do sócio São também bens pessoais do cônjuge? Muito possível Imagina um sócio que tem vários imóveis Imóveis em casas de praia e montanha E numa execução fiscal quebra-se a personalidade E na quebra dessa personalidade Penhora-se um bem numa montanha Este bem é comum à esposa Ela responde Se ela não falar nada Ela vai responder Cabe a ela se insurgir contra essa penhora pelo menos para resguardar sua ameação Apesar dela também ser responsável E numa outra hipótese Vamos supor que a administração pública na inadimplência do pagamento do IPTU queira responsabilizar a esposa É possível fazer isso? Será que é possível na execução fiscal chamar o cônjuge para responder o débito fiscal? Preste atenção A jurisprudência do STJ tem alguns entendimentos relativos a isso Quando a administração tributária decide por vontade própria inscrever apenas um cônjuge apenas um e não o outro não pode alterar a CDA Nós vimos isso logo no comecinho porque não faz parte das causas de alteração emenda retificação da CDA alteração do sujeito passivo O que então o STJ tem dito? O STJ tem dito que na hipótese por exemplo de um débito de IPTU cabe a fazenda municipal arrolar os dois arrolar o casal porque na hipótese de falecimento do devedor principal não será possível a inclusão da cônjuge meeira no polo passivo como devedora principal haverá de se fazer a retificação aí sim para o espólio do falecido mas jamais para a esposa razão de que muitos procuradores do município estão reclamando desta posição porque está obrigando ao município investigar o estado civil dos contribuintes de IPTU mas aí uma questão da prática da administração fiscal sobre o tema responsabilidade do sócio tem mais uma pergunta eu gostaria de saber se os sócios da empresa que praticam atos contra administração pública se eles respondem subjetivamente ou objetivamente tratamos agora pouco sobre a responsabilidade dos sócios que praticam atos contra administração pública a grande pergunta é a responsabilidade é subjetiva ou a responsabilidade é objetiva a responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade que não exige culpa é a responsabilidade que independentemente de culpa responde o sócio o que que diz a lei que trata do assunto a lei 12.846 diz que a responsabilização responsabilização do sócio será no limite da sua culpabilidade na hora que a lei diz que a responsabilidade do sócio será no limite da sua culpabilidade está dizendo que a responsabilidade é subjetiva porque será discutido o tamanho o teor a grandeza da culpa do sócio fazendo uma outra pergunta é a responsabilidade do sócio pode ser objetiva será possível o sócio responder objetivamente pelo por uma dívida da empresa é possível sim não de maneira direta mas de maneira indireta vejamos na relação de consumo a responsabilidade do sócio ela é objetiva na relação de direito ambiental dos danos causados ao meio ambiente a responsabilidade ela é objetiva da mesma forma que os atos praticados pelos seus prepostos perante terceiros a responsabilidade é objetiva ora vamos imaginar que numa relação de consumo a empresa tenha praticado um ato ilícito contra um consumidor e respondeu objetivamente executado a demanda a personalidade jurídica da empresa se torna empecilho ao ressarcimento do dano chama-se os bens do sócio ele paga tá aí o sócio respondeu objetivamente pelo dano causado no caso das questões relacionadas aos danos praticados à administração pública a responsabilidade da empresa que se beneficiou ela é solidária porém a responsabilidade dos sócios ela é subjetiva e não objetiva esta são as questões inerentes ao caso de hoje relativa as responsabilidades dos sócios e as responsabilidades das empresas por atos praticados no caso da resposta que nos foi dada no caso da pergunta que nos foi dada agora a resposta correta está no artigo terceiro da lei 12.843 agora desse ano ainda dizendo que os dirigentes ou administradores parágrafo artigo terceiro parágrafo segundo que os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua da sua culpabilidade então está aí um caso de responsabilidade subjetiva onde a empresa pelo parágrafo segundo tem responsabilidade solidária e objetiva pelo ato ilícito causado ao Estado então interessante notar que no direito do consumidor a responsabilidade não é limitada a culpabilidade já a violação a um bem maior que é um bem da administração pública é limitada a culpabilidade do sócio na aula de hoje nós vimos sobre a CDA e a sua formação e a sua retificação redirecionamento da execução fiscal o ônus da prova da execução fiscal a dissolução irregular da sociedade a responsabilidade a responsabilidade do sócio e a responsabilidade do cônjuge do sócio terminamos aqui e fiquem com Deus tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e-mail